Por favor, Ralf, por favor É o cara, é o cara Uma voz linda Eu tenho uma prenda pra você Pra mim? Pra quem? Recebo com muita honra, viu? Esse povo que eu admiro muito Desde a primeira vez que eu vi Angola E fiquei fascinada pela força Pela alegria de vocês Laliangola! Bate o jambé Bate o jambé Tum-tum Bate o jambé Tata Bate o jambé Tum-tum Bate o jambé Tata 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 Bate o jambé Tata Bate o jambé Tata 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 Me acendo no teu calor, se você me chama eu vou Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor É Luanda, quero te amar, chega pra cá minha paixão E quando eu ter esse meu coração, bate o GV Tato Bate o GV Tato Bate o GV Tato Bate o GV Tato Segura o Chibinho Olha lá Chibinho Tá bonito Ei, 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 ei Bate com bola e angola Ei, 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 ei É o som da África Bate o gembê, tutu Bate o gembê, tutu Ei, ei, ei Bate com bola e angola Na-na-na-ô Ye-ye-ye Ye-ye-ye Pode vender Quando você se aproximou e me parou na rua Meu coração quase deu piripaque Eu viajei na maionese e parei na sua Quando me disse se a sua metade Será que foi de pera ou foi de brincadeira Linha na fogueira pra me incendiar Será que vai rolar? Será que pode rolar?